Na turma de mais de 70 pessoas, Helda se destaca como uma das alunas mais esforçadas. A maioria aqui tem menos da metade da idade dela, mas poucos são tão assidos e disciplinados como a dona de casa. Helda parou de estudar quando tinha 25 anos. Voltou aos 45, incentivada pela filha que entrou para a faculdade. Veio o casamento, aí veio a filha, né? Aí nesse tempo todo foi quando meu marido montou o Lava Jato, ajudei ele no serviço, fiquei 10 anos ajudando ele. Aí foi quando eu retornei com a minha filha na faculdade, que ela já estava fazendo faculdade, a professora Sandra me incentivou, a minha filha também. Aí foi quando eu falei, não, acho que agora chegou o ponto, né, de realmente começar, né? Helda é uma exceção na escola. A maioria dos alunos são jovens repetentes que ao completarem 18 anos, decidiram acelerar os estudos frequentando as aulas da EJA. O projeto da EJA está dividido em três fases, né? Dependendo da escolaridade do aluno, ele vai entrar ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, né? Então nós temos alunos aqui que não tem o ensino fundamental e nós temos alunos que reprovaram o terceiro ano, ou desistiram do terceiro ano e entram na referida fase, né? Então depende dessa escolaridade, a gente avalia a documentação escolar e a gente encaixa o aluno em uma das fases. O tempo de escolaridade que ele vai ficar aqui, se for no matutino, nós temos cada fase com duração de cinco meses e no noturno cada fase com duração de seis meses. Em junho, Helda conclui a terceira e última fase da EJA, mas ela não pretende parar de estudar. A minha vontade é fazer faculdade, esse é o meu sonho. Pessoas que estão, nesse caso, sem todo o tempo, que estão paradas, eu assentivo a pessoa a voltar, porque nunca é tarde, sabe? Porque elas vão conseguir, do mesmo modo que eu estou conseguindo, elas vão conseguir também. Então, pode ser amanhã, vai conseguir. É muito bom, maravilhoso.